Gina Valéria, da Jucutuara Luísa Abreu Fidelis, da Mocidade Unida da Glória Mariene Carvalho, da Boa Vista Todas presentes, pode subir meninas, por favor Bianca chegando E, no Grupo A, na sexta-feira, o melhor destaque feminino foi para Carla Pereira, da Santo Fato Carla Pereira, da Santo Fato Carla Pereira, da Santo Fato Campeã Aqui na frente, mano Carla Pereira, da Santo Fato E, no desfile especial, nós tivemos um empate Teve um empate, então, as duas vão receber As campeãs foram Elisângela Reis, da Jucutuara E Bianca Gonçalves, da Boa Vista Confecção do meu amigo João, né? As duas Parabéns, parabéns a todos vocês A Luísa, a todos que a gente sabe também a dificuldade de estar ali Mas são vocês que engrandecem os carros O chão, todos Queria mandar um beijão especial aí Pra Carol Pra Neném, que tá aí Lá da Boa Cidade Unidada agora Melhor fantasia Melhor fantasia Por Boa Vista Mug E Piedade Representantes da Boa Vista Mug E Piedade Piedade Boa Vista Qual é a representante da Boa Cidade Unida da Glória? Jurandir Primeiro damo da Boa Vista Da Jodata Mug, né? É o primeiro damo Menino, isso aí é tudo na Mug, né? Você lava, passa, cozinha Vaja a quadra Abre a quadra Fecha a quadra, né? Dorme com Jéssica Faz tudo Menino, por favor Não é? Olha lá, Jéssica tá falando, ó Dorme, Jéssica, Jurandir E os cachorros no dia do carnaval Que eu sei Esse homem fica 24 horas nessa escola Melhor fantasia Vai Para Do grupo especial Boa Vista Boa Vista Melhor fantasia Carnaval 2017 Melhor ala de passista As finalistas foram Boa Vista Novo Império Mug E Piedade Apresentantes da Boa Vista Novo Império Mug E Piedade Apresentante da Piedade Precisa Precisa Tá lá Não Precisa Tá lá Não Precisa Tá lá Tá lá Olha Dalila Chiquérrima E falta Representante Lá Boa Vista Tá aí Falta Boa Vista Falta Representante Pra Boa Vista João Vem aqui Representar Boa Vista João Fazendo favor Representando a Boa Vista João Melhor ala de passista Vai para Nada mais Nada menos Que Mocidade Unida Da Glória Representada aqui Pela minha amiga Dalila As meninas Podem subir Mocidade Unida Da Glória Melhor ala de passista Carnaval 2017 Ano que vem Ela vai na guarda Do Império Já Já vou fazer 50 Já pode entrar Tá ótimo Obrigado João Obrigado Meninos Obrigado Obrigado No Império A todos Agora a gente traz Melhor Harmonia Finalistas foram Boa Vista Mug Mug e Piedade Boa Vista Mug e Piedade Melhor Harmonia Melhor harmonia Boa Vista Mug e Piedade Ele veio aqui Só pra ficar do meu lado Gente Fica aqui do lado Meninas Por favor Podem subir Você vai falar Vai falar Boa Vista Mug e Piedade E a melhor Harmonia 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 Lá embaixo É E Melhor harmonia Foi Boa Vista Melhor harmonia Boa Vista Fala que me ama É Né Ele falou o que quer falar Melhor harmonia Boa Vista Melhor grupo musical Finalistas foram Jucutuquara Mug Pega no samba E Santorquato Melhor grupo musical Jucutuquara 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 Mug Pega no samba E Santorquato E Santorquato E Santorquato Jucutuquara 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 Representante Representante Fala Jucutuquara Cacique pega no samba Mug Pega no samba, salta o quadro Volta Jucutuara Pode subir menina, César por favor Danilo César Apareceu Volta Jucutuara ainda Jucutuara está aí Meninas, por favor E o melhor grupo musical Do grupo A Na sexta-feira foi Santo Quato Melhor grupo musical Na sexta-feira foi Santo Quato E o melhor grupo musical Do sábado foi Pega no samba Representado aqui pelo Cacique E pelo Danilo César Todos merecedores Obrigado meninos Vamos agora para a melhor evolução Finalistas foram Boa Vista Mug Novo Império E Piedade Melhor evolução Boa Vista Mug Novo Império E Piedade Melhor evolução A Tinha Representando a movimentária A Tinha E o campeão da noite E o campeão da noite O campeão da noite foi Boa Vista Melhor evolução Meninas Por favor Melhor evolução Melhor evolução Jasmim Vai levar dois Vai levar dois pra casa Esses foram os finalistas E a campeã foi a nossa queridíssima Boa Vista Novo Império Novo Império Mug Representante da Mug Representante da Mug Está aí atrás de você Meu amor Mug Aqui Novo Império Obrigado meninos Agora Estou sentando ali A Tinha Vamos coordenar Melhor só um pouquinho Tchutti